No Tag Games de volta, então gurizada dessa vez eu vou mostrar a atualização aí do PES 2017, a primeira atualização, o Day 1, que que ele faz? O que que é essa atualização Day 1? É a atualização de elencos aí do PES 2017 que a Konami tinha prometido, eu já dei uma olhada gurizada e o Brasileirão não foi atualizado, nem os nomes dos jogadores, nem as transferências das equipes, isso aí é uma droga velho, porque né, a gente esperava aí que eu corrigisse alguns jogadores aí do campeonato brasileiro, mas pelo visto a Konami aí decepcionou mais uma vez, cara, mas beleza, vou, depois eu vou atualizar na mão aqui no braço o campeonato brasileiro e daí eu vou passar pra vocês aqui no canal as atualizações e como eu tô em live aqui eu vou pedindo pra vocês pra mostrar os clubes pra vocês, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui que já tá entrando na live Beleza, essa live aqui vai ser curta, é só pra mostrar mesmo aí o, o, mostrar o, atualização pra vocês, atualização que deixou a desejar aí, mas acontece, Vão pedindo aí, vão pedindo qual clube vocês querem que eu mostre, que eu vou mostrando aí pra vocês, gurizada Deixa eu ver aqui, beleza? Beleza? Peçam aí qual time vocês querem que eu mostre, que eu já vou mostrar aí pra vocês os times, lembrando que os brasileiros não foram atualizados, uma pena isso aí, mas eu vou atualizar no braço depois e eu posto pra vocês os nomes reais pra vocês editarem, beleza? Beleza? Então, vamos lá então, belezinha Mostra o São Paulo, São Paulo não foi atualizado, mano Eu vou mostrar, mas tu vai ver que não foi atualizado, infelizmente não foi atualizado em São Paulo Nenhum time brasileiro foi atualizado Mas eu vou mostrar aqui, caso tu queira ver, né, pra ter certeza Vou mostrar aí então, vou começar, vou, tá, o cara pediu pra me mostrar o São Paulo, vou mostrar o São Paulo, mas ele não foi atualizado, mano Cadê o São Paulo? Aqui o São Paulo, ó Vou sair daqui pra tu ver Bom dia, Diego Pacheco E aí? Salve, Matheus Henrique Aí o São Paulo, deixa eu ver, eu tô lá frente do elenco, né, mano Tá, deixa eu tirar meu, botar meu, minha facecam lá pra baixo, porque... Só um pouquinho aí Porque minha facecam tem que estar em cima do número dos jogadores, aí não vai dar certo, né Aí, agora melhorou, agora melhorou, agora dá pra vocês lerem lá os jogadores, aí, ó Não foi, não foi atualizado os jogadores brasileiros Vou mostrar agora desde o início, então Liga inglesa O Arsenal, cara, eu não tenho certeza aí do que atualizou Mas, tá tudo certinho, tá, os elecos, tudo conforme os que já saíram, os que entraram Ó, o Chelsea aí lutar mais o Alexandre Pato, que tinha vindo com o Alexandre Pato, ele já saiu daí Aí, ó, eu vou mostrar toda a Liga inglesa, o Leicester, o Liverpool Mostrando todos pra vocês Manchester City Bom dia, Fábio Duarte Manchester United Middlesbrough Tá, vou parar só nos principais Beleza? Tá Bora, Liga 1 Beleza Vocês vão dar uma olhada aqui, o Daniel Alves Ele já saiu também do Barcelona Eu já tinha dado uma olhada O Daniel Alves também já não tá mais no Barcelona Essa atualização aí eu esperava mais, né, cara Mas, beleza Já dá pra, pelo menos, ter alguma coisa, né, velho Aham Beleza, Liga Vamos pra Italiana agora Aham Quevo, tá, beleza Eu vou mostrar todas as principais ligas aí pra você dar uma olhada Nos jogadores que foram atualizados Ó, o Gabriel ali na Inter de Milão Acho que não tava ainda Juventus Aí, ó, Juventus ali com o Daniel Alves Já atualizado agora E negrosada Os times brasileiros não foram atualizados A gente esperava aí Eu não comecei a Master Liga porque eu esperava Que tava Que não esperava que estaria Que não iriam atualizar Eu esperava realmente que iam atualizar E no fim, né, não foi atualizado os times brasileiros Mas eu vou ativar Eu vou ativar, não Eu vou atualizar no braço hoje Os times brasileiros Beleza Depois eu vou mostrar pra vocês Gravar um vídeo mostrando pra vocês O nome correto dos jogadores E depois eu iniciei a Master Liga com o Grêmio Que foi o time escolhido por vocês Votado lá no No grupo do canal Que tá na descrição aí também O grupo do canal lá do Facebook Que... Velho O grupo do canal lá Vocês escolheram o Grêmio Então vai ser o Grêmio, mano Então eu vou começar a Master Liga com o Grêmio Pra vocês dar uma olhada no que mudou na Master Liga Eu não sei se eu vou fazer uma baita de uma série Com a Master Liga Mas eu vou ir fazendo alguns vídeos Porque eu quero fazer série maior com o MyClub E depois no FIFA com o modo história Modo... Ah, o jornada Esperando exatamente pelo off para o Xbox 360 Mano, logo, logo vai sair também, velho Eu tô com muita coisa pra postar aí Logo, logo vou postar tudo Então pode ficar esperando aí Que vai sair logo, logo, mano Beleza? Tô mostrando todos os times pra vocês Liga Portuguesa Liga Portuguesa Falando nisso Eu tenho que atualizar aqui Algumas coisas aqui Principalmente o Porto, né? Que o Porto é o... Já vou mostrar, eu acho que... Esse aqui, ó DL Blue White Esse aqui é o Porto Eu tenho que atualizar Também botar o uniforme Botar o emblema e tudo mais Outro time da Europa Estão só os principais aqui de cima Mariver Kusay Borussia Schalke CSKA Moscou Basel Besiktas Dynamo E depois os outros ali Eu não reconheço Para os brasileiros já foi Liga Argentina, cara Eu não sei se atualizaram Falaram que eu ia atualizar também Essa toda... Ia ter a atualização semanal Da Liga Argentina Vamos dar uma olhada então Pra quem curte aí Pra quem conhece Futebol argentino Mais do que eu Tá aí tão argentinos Vocês querem ver aí A Liga Argentina Tá aí a Liga Argentina Vejam Se foi atualizado Se realmente teve diferença Porque realmente eu não sei se teve Mas né cara É triste cara É triste eu não ter atualizado Os times brasileiros Mas Eu sei que muita coisa envolvida Ela envolve só A Konami Envolve também direitos autorais Dinheiro pela parte dos clubes Então vamos ver Aqui o campeonato chileno né Vê se foi atualizado Alguma coisa Vocês vão dar uma olhada Se vocês quiserem olhar Mais com calma Cada time É só dar pause aí No vídeo Depois Que eu vou estar postando Lá no No Attack Games Beleza Red Bull Brasil Aí Deus o livre A FC League Champions League Aí E aqui a Liga do Paz Liga Paz Sei lá que porra é essa Mas é isso aí gurizada Não atualizou nada Demais Bom dia Thiago Michael E aí ó brother Tamo junto Então velho Foi isso aqui Aqui ó Seleções Brasil Tá tudo a mesma coisa Não atualizou nada Então é isso aí mesmo Só foram os times europeus Mais que atualizaram Acho que da Argentina Também atualizou Mas não tenho certeza Porque eu não conheço os times lá Muito Não vi diferença Mas mostrei pra vocês Todos os times aí Espero aí que vocês tenham gostado Do vídeo Vou mostrar as chuteiras também Não sei se atualizou alguma coisa Eu acho que não Porque sempre quando aparece Uma chuteira aí Eles mostram né Eles mostram A chuteira sendo atualizada Que entrou A chuteira nova E as bolas também Quando entra Então eu vou dar Só uma olhada Nas chuteiras aqui Só pra ter certeza Chuteiras Vou mostrar todas as chuteiras Pra vocês aí Beleza Essas daqui Se eu não me engano Já tinha todas elas Existe um option file Pro 360 Mano Logo logo Eu vou conseguir aí Pra vocês Vai existir sim Só lotei pro Xbox One É Chuteira Lotei chuteira nova Então é isso aí gurizada Espero vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Que tá na descrição aí Que é o Notag Games E esse vídeo vai tá No Notag Games também Se inscrevam No canal Deixa aquele gostei Pra ajudar Forte abraço a todos E falou